E olha só a pergunta, durante o tratamento com a quimioterapia, é possível realizar atividade física ou o ideal é fazer repouso? Quem responde é o Dr. César Coimbra. Boa tarde, Dr. César. Oi, Maíta, tudo bem? Maíta, a atividade física durante a quimioterapia não só é possível, mas como é encorajada. Existe uma tendência, a quimioterapia dá uma sensação de cansaço. Durante o tratamento e principalmente após. E a melhor prevenção e luta contra isso não é nenhum tipo de medicação, mas sim a atividade física. Ela tem impacto, inclusive, em diminuição do risco da doença voltar. Tá ok? Espero que tenha sido de bom esclarecimento a todos.